Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Marlene de Godó e você está no canal Bonita Flor. Hoje eu vim trazer para vocês várias das minhas suculentas que tem a cor no tom de rosa. E eu vim mostrar a beleza delas e vim representar aqui para vocês, nessa cor rosa delas, o outubro rosa. Por que o outubro rosa? O outubro rosa é um mês que nos adverte a respeito da prevenção. E a prevenção ainda é o melhor remédio, não é verdade? Então, essa cor e esse mês vem nos advertir para fazermos os nossos exames periodicamente. Para que nós venhamos continuar tendo saúde, né? Para continuar aí a nossa vida. Então, vamos nos amar, né? Vamos nos amar e nos cuidar, tá bom? Então, é isso que eu deixo aí para vocês, tá? Espero muito que vocês estejam bem, tá bom? E as pessoas que estão aí já comigo, meu super obrigado de coração, meu super abraço aí a todos. E a minha gratidão, tá? E aos que estão chegando, sejam bem-vindos aí. Se inscrevam no canal, deixem um joinha, ativem o sininho, compartilhem com alguém que já gosta de plantinhas também. E peça para que se inscreva, para que eu possa continuar aí, né? Tendo essa oportunidade de mostrar aí os conteúdos para vocês, tá? Está passando aí para vocês as dicas de cultivo, como que eu cuido delas. Passando aí os conteúdos aí para vocês, tá bom? Continuar. Então, gente, para começar aqui o nosso Outubro Rosa, eu quero apresentar a vocês a minha lindíssima Afterglow, Equeveria Afterglow. Ela está com três artes florais, né? Como vocês podem ver. A floração é linda demais, ó. Muito linda essa floração dela, num tom de laranja bem forte. E essa planta aqui, gente, ela é um híbrido, tá? Como vocês sabem, quando as colentas são uma híbrida, ela foi polinizada, né? Com outras, tá? Para dar, no caso, essa híbrida. Então, quem é a mamãe e o papai dessa planta, vamos dizer assim, uma delas é a Acante. A outra, muitos falam que pode ser a Morning Light. E outros falam que pode ser a Chaviana, tá? Então, assim, a Acante, é certeza. Então, é por isso, né, que ela tem essa coloração aí tão perfeita, né? Tão ruinada aí, com esse tonzinho de rosa com branco. E ela está cheia de bebês, tá? Cheia de bebês. É uma planta de fácil cultivo, mas ela não gosta muito, gente, de inseticida, tá? Quando você for jogar inseticida nela, tem que ter cuidado para não manchar. Como ela é uma planta que tem muita truína, tem que ter cuidado, tá bom? E eu tenho mudas dela aqui disponíveis, tá? Caso vocês queiram, só me procurar aí, tá bom? Então, essa é a primeira, né, do nosso Outubro Rosa. É a Afterglow, né? A Equeveria Afterglow. Então, bora para a próxima. Eu vou passando aqui, gente, nas minhas bancadas aqui, porque são muitas plantas e não dá para individualizar elas aqui num local só, tá bom? Mas eu espero muito que vocês gostem. A segunda suculenta é essa daqui, ó. É a Equeveria Línguas. Ela está com vários bebês. Olha que linda. E ela vem nesse tom de rosa, com esse verde-água aí, muito lindo. E essa formação de carúnculos. E finalizo aqui com esse tomzinho aqui, alaranjado. É muito linda, muito linda essa suculenta. Deixei nos comentários para mim, se vocês gostam desse formato, né, de suculentas que dão carúnculos, né? Fala aí para mim, dessas cores aí, no tom de rosa. A terceira que eu quero mostrar aqui para vocês é a Equeveria Línguas. Então, gente, conforme eu vou mostrando aí, eu vou falando aí de delas para vocês. As que não tiver, eu falo aí para vocês que não tem. Então, essa ajuda aí para me ajudar com a It, tá bom? Eu espero muito alcançar aí o coração de vocês, tá? Com esse vídeo. Espero muito que vocês gostem. O solzinho, gente, está chegando aqui. Essa daqui é a Graptoveria Línguas. Ela também tem um tom de rosa muito perfeito. Essas aqui são mudinhas novas, mas mesmo assim já estão aqui colorindo, né? Essa aqui foi uma amiga querida que me deu. A minha amiga Adriana. E essa também é uma Ellen. Agora, essa aqui já está mais firmada a cor dela, né? No tomzinho já de rosa. Rosinha. Olha, que perfeição. Então, gente, essa aqui é a Graptoveria Ellen, tá? Se tem alguém aí que ainda não conhece, essa é a Graptoveria Ellen, tá bom? É lindíssima ela. A outra que eu quero mostrar para vocês é a Cupit. Essa aqui é a Equeveria Cupit. Ela é um híbrido da Debby com a Topsy Turf, tá? Então, ela é chamada de Topsy Debby, tá? E a Cupit, tá bom? Ela dá tipo uns canudinhos, igual esse daqui, ó. Ó, tá vendo? Só um minutinho aí que eu vou pegar para vocês verem como que é. Lindo. Olha. Essa é a Cupit. Parece muito com a Debby, mas não é. Ela tem esse fundinho aí, esse... É como se fosse uma cornetinha, né? Muito linda. Perfeição. A próxima que eu vim apresentar a vocês, gente, é essa minha linda Madiba. Eu tenho uma muda muito linda também disponível, num pote bem grande, tá? Essa, gente... É... Eu queria muito que o vídeo mostrasse a real cor dela, tá? Ela tá muito rosa, muito linda, magnífica, tá? Muito perfeita. Aqui, gente, eu tenho também a Dark Vader. Ela é masculenta, aquela da carúnculas. Não sei se você sabe que ela é caranculata, né? Caranculada da carúnculas, tá? Olha. Num tom de rosa, né? Mais escuro aí. Muito linda também. A outra rosa, gente, é essa aqui, a metálica rosa. Pra quem não conhece, essa suculenta, essa daqui é a metálica rosa. Olha a perfeição dessa planta. É uma planta de super fácil cultivo também, gente. Ela precisa de pouca rega, tá? Não pode molhar muito as folhinhas, né? Isso já é das metálicas mesmo. Vocês que tem aí sabem, né? Então, tem que evitar. A outra que eu tenho aqui do lado é a Morning Light. Ela está aqui, gente. Nesse tonzinho dela de rosa. Muito lindo. Essa aqui é a Morning Light Variegata, tá? Variegata. O vasinho dela está se destruindo aqui, gente, que é uma latinha, tá? E aí eu tenho que retirar ela aí desse vaso. Essa aqui, gente, é a Equivéria Rippling Waters. Essa aqui é a normal sem ser Variegata, tá? Essa. Essa daqui já é a Variegata, tá vendo a diferença delas? E também nesse tom aí de rosa. É uma planta muito fácil de cultivar. Dá muitas artes florais, tá? Só tomar cuidado aí com coxonilha e com a rega, tá bom? Substrato bem danável para elas, tá? E só molhar quando o substrato estiver seco. Aqui, gente, eu tenho a Sinocrassula Índica. Para quem não conhece, aqui estão elas, tá bom? Sinocrassula Índica. Muito linda, né? Nesse tom de rosa forte. Eu tenho também essa minha Equivéria Chaviana Neonblakes. Pra quem não conhece aí, ó, essa Neonblakes, tá? Talvez a gente escuta muito falar, né? Na planta, mas não sabe, né? Quem é, não viu realmente. Então, quando a gente, às vezes, não pode ver pessoalmente, né? Mas a gente vê aí através dos vídeos. E já nos ajuda aí, tá bom? Essa aqui, gente, ela é muito linda aqui por baixo. Todo rosinho, todo lindo. Pra um tom avermelhado. É... É a minha longíssima. Muito linda essa planta, viu? Muito linda mesmo. Olha que linda essa daqui. Pai, tem de filhos. Gente, eu sou apaixonada nessa minha planta. Nesse tom maravilhoso aí, tá? Deixa eu pegar aqui uma... Uma chaviana aqui pra apresentar pra vocês. Olha. Que chaviana mais linda, gente. Ela também tem um tom de rosa aí. Muito lindo, tá? Muito lindo mesmo. E... Essa linda aqui, gente, é a minha... Olha as ponteiras. Que coisa mais linda. Que tão mais lindo de rosa. Pulidones. Essa é a verdadeira pulidones. Ela fica rosinha, depois ela vai ficando vermelha. A outra rosa maravilhosa, gente, é a minha... Equiveira Baron Bold. Ai, perfeita. Essa planta eu sou louca. Apaixonada nela. Lindíssima. Olha as ponteiras da minha colibra. Bem rosa também. A colibra tá muito linda. Com esses canudos aí. Lindo demais, né? A outra, gente, que eu quero apresentar a vocês. A Dan Styrouff. Olha que planta perfeita. Coloração mais linda de rosa. Aqui tá cedinha aí. Não sei, gente, como é que tá aí a... A visão aí, tá? Desse vídeo pra vocês aí. Essa daqui, gente, é a... Graptoveria Douglas Hunt. Também está nesse colorido de rosa aí, bem lindo. Quando ela fica bem adaptada, ela fica bem linda. Bem linda mesmo. Bem rosa. Então, maravilhoso. Tá? Então, essa daí você tem que ter muito cuidado com a rega. Tá? Rega pra ela é só no substrato, viu? Pra ela não fungar. E tem que ser só quando tiver sequinho. Substrato bem drenável. Tá? Ó. Essa daqui é o Sedum Kreish. Sedum Kreish. Nesse tom maravilhoso de rosa. Olha como que ele está grande. Perfeição. Essa daqui, gente, é muito linda essa planta. É uma libra de descansos. Nesse tom rosa aí nas dordas da sua planta. Essa aqui é a minha perfeita. Pink Dona. Essa é rosa de verdade, gente. Que perfeição isso. Tem lógica? Hein? Não é linda? Essa daqui é a minha cupeno. Maravilhosa. Até a minha alba de baile, gente. Tá no tomzinho rosa. Coisa mais fofa. Coisa mais linda dessa vida. Agora eu vou passar aqui pra minha linda opalina. Nesse tom rosa perfeito. Olha, daqui dá pra ver melhor também a coloração da Madiba lá. Olha isso. Linda, né? A outra, gente, é a Pollux. Então, eu vou mostrar aqui um pouco mais rápido. Devido ao tempo. Tá bom? Essa aqui é a Nick. Aquela que dá carúnculas. Observa esse detalhe da Nick aqui, gente. E se vocês souberem aí algo, me fala aí. Essa aqui é no tom de rosa. E essa Nick também é com carúnculas. É Nick mesmo. Olha a floração linda. E essa é mais branquinha, né? Proinada. Olha esse tomzinho de rosa aqui na minha gila. E essa minha aqui é o Aulensis. Que perfeição. Essa daqui, gente, é a minha Cielpur, né? Toda rosadinha, toda perfeita. Minha Dragonas também tá bem puxada pro tom de rosa. Essa daqui, gente, é a minha linda. Super bom. Ou superbo. Ela é muito linda, gente. Essa planta é lindíssima. É uma planta muito linda. Ela está em formato de arvoreto aqui. Tá perfeita. Olha quantas mudas. Essa planta, ela não aceita molhar muito as folhinhas dela, tá, gente? Então, tem que ter cuidado aí. Aqui, é... Eu... Eu vim mostrar pra vocês a minha bacia de Debe. Gente, olha como que ela está linda. Deixa eu falar algo pra vocês aqui a respeito. Ela estava tomando sol pleno. E... Eu percebi que ela estava queimando muito. E ficando pálida, ao invés de ficar rosinha, tá? Então, agora, eu coloquei aqui no sombrito 50%. E ela gostou muito, viu? Então... Eu queria muito passar, né? Essa experiência aí pra vocês, tá? Porque essa Kubik Frost, eu fiz da captação. Gente, ela está toda enraizada já. Muito enraizada. E... Eu vou mostrar o caule delas pra vocês ali. Como que estão, tá? E vou mostrar também o caule da Suion. Que eu fiz a captação. Olha que linda. Aqui é velha. Perle von Norberk. Linda. E essa daqui, gente. A Purpli Peare. Olha o nominho. Ela é muito parecida, né? Com a... Com a... Perle. E... Mas ela é diferente. Tá bom? Ela fica num tom rosa mais... Mais rosa mesmo, né? Essa... Fica um tom de rosa com lilás, né? E essa vai ficando bem rosa mesmo. Rosa, rosa, rosa. Agora, porque ela perdeu um pouco a coloração. Mas ela fica perfeita. Essa também eu fiz da captação, viu? E agora ela aumentou. Eu tinha só uma rosetinha dela. Olha quantas que eu tenho agora. Uma, duas, três, quatro. E o caule. E mais uma aqui. E as folinhas, tá? Então. Agora eu vou mostrar a sua. Como que está a sua. Então, tá? Tem duas semanas e meia. Que eu fiz a captação aí com vocês. Mostrei. Pra vocês. E vou mostrar o caule ali também. Que eu sempre falo. Que no próximo vídeo. Eu vou atualizando o que eu fiz antes, tá? Ó. Está bem enraizadinha. Enraizada. Depois eu arrumo aqui. É. No meu substrato aí. Com. Casquinha de arroz carbonizado. Carvão, né? Que eu sempre uso. Cozinha de coco. E eu tenho aí, gente. Exponível pra venda, tá? Caso vocês queiram. Olha esse tom de rosa também. Que linda. Eu acho linda, gente. Essa que eu não achoui. Um milho. Britten. Não é linda? Perfeita, né? As mudinhas. Exponível. Olha a galinha. Com ela. Linda, né? Essa aqui eu fiz por semente. Eu já falei aí pra vocês. Essa lindíssima Joy. Gibiflora Joy. Ela fica bem rosa. Bem lilás também. Fica linda. Magnífica. Olha a minha Fred Ives. Num tom de rosa. Coisa mais perfeita. Essa daqui, gente. É. A Graptopétalo Mirinai. Olha que perfeição. Então, está no vasinho de barro. Toda estressada. Pouquinho substrato. Pouca rega. Tá aqui. Essa aqui, gente. É a Draco, tá? Também está rosinha. Muito linda, viu? E que veria a Draco. Perfeita. Mirinai. Olha os vasos em cheio, gente. Tá vendo? Olha. Essa Mirinai aqui. Dotada. E também a minha querência. Que também é nesse tom magnífico aqui de rosa, tá? As ponteiras. Dessa minha lindeza aqui. Pra quem não sabe aí de. Aí de dela é crássula. Ondulatifolia. Isso. Ondulatifolia. Ondulatifolia. Tá? Pra quem não sabe aí. Quer saber. Essa também tem um tom de rosa. Ó. Paitente e titubá. Linda. Magnífica. Gente, eu não canso de olhar pra minha barombote. Gente, é linda demais. Deixa eu mostrar aqui, gente. Essa floração. Olha que linda. A outra. É diferente. Elas são diferentes. Mas muito lindas. Olha uma aqui, gente. Que eu tenho. Que ela parece muito, muito com Afterglow, viu? Mas não é. Então, ela está sem índice. Se alguém souber aí, me fala, por favor, tá? E... Eu tenho outras aqui, gente. No tomzinho de rosa. Deixa eu mostrar. Olha. Ela está aí se recuperando. Também nesse tom de rosa lindo. Oslo Variegata. Olha. Fofura. Linda, né? Linda demais. Perfeita. Eu tenho a Marble Variegata, gente. Olha. Está se recuperando também. Ela veio de fora pra mim, gente. E eu quase perdi essa planta. E... Eu sou apaixonada, né? Eu não quero perder. Aqui eu tenho a Íbida de Mandala com esse tomzinho rosa bem perfeito, tá? E aqui eu vou passando. É... Olha. Essas daqui são a Mona Lisa. Mona Brasileira, tá? A perfeição desse rosa. Olha isso. Está em lógica. Para tudo. Pra ver. Que linda. Linda. Lindas. Olha. Olha, gente. Essa minha pink trompete. Linda, né? Olha. Esse trompeteinho. Que gracinha. Ela também está aqui, né? Em fase de... Recuperação aqui. Mas vai dar tudo certo. Aqui eu tenho a Íbida de Mandala. Ela é rosa e muito linda, gente. Muito linda. A Tati Foinha falou pra mim que não existe Íbida de Mandala rosa. Que é Mandala. Mas aí... Ela que sabe. Ela é profissional, né? Mas eu comprei ela como Íbida de Mandala, tá bom? Então, gente. Eu vou finalizar aqui o vídeo mostrando aqui pra vocês os caules da minha Suion. Como eu falo pra vocês, sempre vou atualizando aí o vídeo anterior. Pra vocês saberem como que é que estão, tá bom? Olha. Essa eu deixei. Lembra que eu falei que ia deixar? Porque ela estava bem compactada e eu queria o meu vaso bem cheio. Pra quem não assistiu o vídeo da decapitação da Suion, vai lá e vê. Ele... Olha, gente. Os caules das Cubic Frost. Olha. Perfeição. Esse aqui tem umas duas semanas, né? Da Suion, tá? Que eu fiz a decapitação. E... E é nessa faixa, né, gente? Que elas... Quinze dias pra... Quinze, vinte dias. É pra elas enraizarem. Como eu mostrei lá, estão enraizadas. E os caules, assim, todos brotados. Então, gente, é isso. Por hora é isso, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado. E... É isso que eu queria passar pra vocês. Não sei se eu consegui passar tudo que eu queria, tá? Mas... Fiquem todos com Deus. E... Super abraço aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.